É, pai, pai, os caipiras também pode Leide e André Zamela ultrapassando os limites do som Que vela brilhando pra foscar o olho gordo Pra quem falou que a roça nunca ia chegar lá Olha onde a gente tá, olha onde a gente tá Os calos na mão Mostra o quanto que a gente sofreu o saldo bancário Mostra o quanto que a gente venceu A fazenda tá leitando de tanto gado O pasto quer verde, tá branco É minha colheitadeira, vale o dobro da tua ponte Hey, playboy, os caipiras também pode No pasto tem mil novilha e na garagem com uma dose Hey, playboy, os caipiras também pode É minha colheitadeira, vale o dobro da tua ponte Hey, playboy, os caipiras também pode No pasto tem mil novilha e na garagem com uma dose Hey, playboy, os caipiras também pode Existe um eu antes do quarto seu Que desapareceu Depois do seu adeus Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve, por favor, aquela arrepiada Devolve você que eu não peço mais nada Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve, por favor, aquela arrepiada Devolve você que eu não peço mais nada Perda simpática Nidinho, pressa nela Protei na área Foi no bailão da serra Lá se destaca Dei juju na facinho A LaCoxa importada Veio preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Comandou a propósito E não deu pra recusar Porto house na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo E hoje a noite eu vou te deixar louco Porto house na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo E hoje a noite eu vou te deixar louco Porto house na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo E hoje a noite eu vou te deixar louco Porto house na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo E hoje a noite eu vou te deixar louco Porta limpa, não bota respeito E você não laça nem boi desse jeito Quero mostrar que é pior de verdade E a gata nunca me puxa pro beijo Porta limpa, não bota respeito E você não laça nem boi desse jeito Quem mostrou que é pior de verdade E a gata nunca me puxa pro beijo É o que deveria ter feito Cê não dá conta aqui de uma negra valida em carrossel Cê não vale uma provada do meu mel Cê não vale uma tirada de sabreu Que aqui é o Danão Só não nasceu pra ser troféu Cê não vale uma provada do meu mel Cê não vale uma tirada de sabreu Bota limpa, não falta respeito Cê não lança nem boi desse jeito Quem mostra que é pior de verdade Me agrada, nunca me puxa pro peito É o que deveria ter feito Lendo os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal E a gente faz Nieco Também E eu te abrigo E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me minto mal Cheio de bandida, uma bandida Chamada amor Comprei uma eguinha no farinha e no varejo O nome da eguinha, a eguinha mijoleta Comprei uma eguinha no farinha e no varejo O nome da eguinha, a eguinha mijoleta Pula mijoleta, pula mijoleta Pula mijoleta pro calcão e fazer careta Pula mijoleta, pula mijoleta Pula mijoleta pro calcão e fazer careta Pula mijoleta, pula mijoleta Pula mijoleta, pula mijoleta